E é atacado mesmo, dá uma olhada no tamanho, no estoque dessa loja aqui, é Casa São Jorge e você vai encontrar muita variedade, as melhores marcas em cama, mesa e banho e promoção. É loja de atacado vendendo no varejo com preço de atacado. Promoção, fora os produtos que a gente vai dar o preço pra você, tudo em 3 vezes sem juros, você pode pagar uma agora, outra 30 e outra 60 dias, acima de 40 reais, tá? E nos produtos da promoção à vista, mas eles também baixaram demais o preço. Dá pra você levar bastante coisa, hein? Pra equipar a sua casa, a gente começa mostrando o cobertor. Que marca que é esse aqui? Isso é da Murade. Murade, pelo alto, R$ 29,90. Esse é de casal? De casal. Olha o preço que eles estão colocando, dá pra ficar de queixo caído mesmo. Aqui é cobertor de casal luxo da Giorgi, que é a marca aí de qualidade, você já conhece. Saindo por? R$ 39,90. R$ 39,90 também pelo alto. Aqui você vai encontrar mais uma promoção, essa coxa romântica, tem várias estampas além dessa? Tem, tem bastante estampas. Vem com o quê? A coxa? Vem duas almofadas e uma coxa de casal. Tá, duas almofadas pra você encher, sai por R$ 14,80 só? Muito barato, hein? Cobertor da Giorgi e também da Guaratinguetá, saindo o mesmo preço. Tem várias cores e saindo por? R$ 15,90. R$ 15,90. Tem muitas cores pra você escolher aqui. Mais uma manta em promoção, é aquela lá, ó. Manta de casal luxo da Murade, tem da Paraíba, com o mesmo valor. R$ 17,50. Lembrando que os produtos da promoção, à vista, você compra aqui na Casa São Jorge. Essa coxa aqui, por exemplo, coxa em matelacê com duas almofadas e dois portas-travesseiros. Saindo por quanto? R$ 24,90. R$ 24,90 são cinco peças. De cetim. De cetim. E tem aquela outra que é o mesmo preço, né, Sula? Do mesmo preço, duas almofadas, a coxa e o rolo. Aqui ela vem com peças diferentes, duas almofadas, a coxa e o rolo. São quatro peças. Não. É, são quatro peças. Quatro peças. R$ 24,90. R$ 24,90. Aproveitando aqui, tem edredom também, edredom de casal, marca Marina, tem várias estampas diferentes e saindo por? Por R$ 16,90. R$ 16,90. Tem muitas estampas pra você escolher. E um jogo de cama ali, quantas peças tem aquele? Bordado, quatro peças. Quatro peças bordado. Deixa eu mostrar aqui pro pessoal, com elástico, lençol de baixo. Opa, escorregou. Saindo por quanto esse aqui? R$ 12,90. Só R$ 12,90, é tão barato que até cai, viu? Não tem jeito. E se você tá precisando de toalha de banho, da Teca só vende avulsa? Avulsa, por R$ 2,99. R$ 2,99 aqui tem o de rosto? Não, essas são toalhas de banho. De banho por esse preço? Nossa, Sula, você tá fazendo um preço bom mesmo. Deixa eu mostrar então. R$ 2,99, toalha da Teca de banho. Muito bonita, assim. É a marca que é de qualidade, que você já conhece. Tem mais algum preço que a gente vai mostrar aqui? Temos. Qual é? Temos toalhas de mesa. Toalha de mesa. R$ 1,40 por R$ 1,40 por R$ 2,50. R$ 2,50. Várias estampas, várias cores diferentes pra você deixar a sua mesa aí bem bonitinha. E tem lingerie, tem muita coisa aqui, né? Tem lingerie, tem bebê, né? Moda, bebê, choval. Tem muita coisa com preço barato. Casa São Jorge. Eu vou lembrar mais uma vez, pessoal, que fora os produtos da promoção, tudo em três vezes sem juros, uma agora, 30 e 60 dias, acima de R$ 40,00. Então, vem aqui a preço de atacado que eles estão vendendo no varejo. No varejo. Bom, comprando no atacado, tem condição especial? O que vocês estão fazendo? Temos. No atacado, a gente faz também R$ 60,90. Aliás, R$ 30,60. R$ 30,60. Senta, imagina, isso aí. Você que compra, então, pra revender, direto sem entrada, condições especiais. Casa São Jorge vai com essa promoção até o próximo sábado, de segunda a sexta, horário de vocês, qual é, Sula? Das 8h30 às 18h, né? Sábado, das 8h30 às 16h. Domingo não estão abrindo por enquanto? Não, esse domingo não. Rua do Orfanato, número 33, na Vila Prudente. O telefone qual é, Sula? 2, 1, 5, 3, 3, 4, 5. Super simpática. Venha conhecer o pessoal aqui da Casa São Jorge. Eles estão vendendo o barato. Atacado no varejo, hein? No varejo. Corra.